O governo resolve fazer os vetos, apresentam justificativas que, segundo eles, plausíveis e até justificativas legais do ponto de vista da técnica legislativa ou coisa do gênero, mas são incapazes de um telefonema para um relator da matéria, para o líder do governo na casa, para o líder do governo no congresso, não há nenhuma troca. O veto mexe em um dos pontos centrais, que é um ponto que agiliza a instalação da infraestrutura, que, volto a dizer, nesse ponto, nós fizemos, inclusive, uma correção, usando o mesmo texto, portanto, não inventei emenda, não aportei emenda, usando o que tinha no próprio texto, para que a Anatel pudesse acompanhar exatamente a questão da necessidade da instalação dessa infraestrutura. Então, portanto, agora fica só o acompanhamento da agência, que, aliás, se era para vetar, então vetava tudo, mantiveram o primeiro inciso que diz que a agência vai acompanhar. Mas depois, embaixo, a agência vai acompanhar o quê? Se a parte de baixo da instalação foi retirada. Então, a agência vai acompanhar o quê? Terreno na Lua? Ou antena para instalação para banda larga em Marte? Aí fica meio difícil.